Na caidinha Na caidinha Pegada pra galera A porrada agora é outra Chegou o fim de semana Elas ficam loucas, isso é a pegada da galera As bambinas tudo doidas Olha, chegou o fim de semana Elas ficam doidas, isso é a pegada da galera As bambinas ficam loucas Tá tudo liberado E pode vir novinha, pois a moda agora é É dançar na caidinha Olha, tá tudo liberado Pode vir novinha, porque a moda agora é É dançar na caidinha Na caidinha Oh, oh, na caidinha das novinhas Oh, 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 na caidinha Na caidinha das novinhas O palete me falou, hoje a noite tem festinha Tô convidando as novinhas pra fazer a caidinha E o palete me falou, hoje a noite tem festinha Tô convidando as novinhas pra fazer a caidinha A mão esquerda vai atrás e a direita vai na frente Pra fazer a caidinha Pra fazer a caidinha com essa dança envolvente A mão esquerda vai atrás e a direita vai na frente Pra fazer a caidinha com essa dança envolvente Na caidinha Na caidinha das novinhas Oh, 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 oh Na caidinha Na caidinha das novinhas Na caidinha Chegou o fim de semana Ela fica louca e se é pegada da galera As bombinas tudo doida Olha, chegou o fim de semana Ela ficou louca e se é pegada da galera As bombinas ficam doidas Tá tudo liberado E pode vir novinha Pois a moda agora é É dançar na caidinha Olha, tá tudo liberado Pode vir novinha Porque a moda agora é É dançar na caidinha Na caidinha Na caidinha das novinhas Na caidinha Na caidinha das novinhas O Juninho que me falou Hoje a noite tem festinha Tô convidando as novinhas Pra fazer a caidinha O Juninho que me falou Hoje a noite tem festinha Tô convidando as novinhas Pra fazer a caidinha A mão esquerda vai atrás E a direita vai na frente Pra fazer a caidinha Essa dança envolvente A mão esquerda vai atrás A direita vai na frente Pra fazer a caidinha Essa dança envolvente Na caidinha Na caidinha das novinhas Na caidinha Na caidinha das novinhas Na caidinha Na caidinha das novinhas Obrigado.